Fala Big Geeks! Hoje eu estou trazendo para vocês a análise completa do Realme C21Y, mais recente aparelho que a Realme trouxe aqui para o Brasil e voltado ao mercado de entrada. Ainda assim, o Realme C21Y traz características muito boas, como por exemplo a sua bateria enorme de 5.000 mAh, vem com uma tela HD Plus de 6,5 polegadas, com display LCD IPS, traz um chipset que não é muito conhecido aqui do mercado brasileiro, mas que surpreendeu na performance, o Unisoc T610 e ele ainda conta com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. São três câmeras traseiras, mas só a principal acaba contando, vou falar sobre isso nesse vídeo. O Realme C21Y também já está com o Android 11 e com a interface Realme UI 2.0, e nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes aqui do Realme C21Y e claro, vão saber se vale a pena apostar ou não nesse smartphone. Só que antes, quero pedir para você já ir deixando o like no vídeo, e você que é da no inscrito, aproveita também, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeos diários de tecnologia, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torne o SB Geek, você também! O Realme C21Y é um smartphone de entrada, que traz um bom desempenho, uma tela bem legal também, vem com sensor digitais, que é algo que nem sempre está presente em modelos mais baratos, e ainda conta com uma bateria de 5.000 mAh. Aqui mostrando o visual desse aparelho, que traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, e acredito que seja até uma peça única. Vocês podem ver aqui no detalhe, de que a tampa traseira, ela tem uma textura, tem um grafismo aqui, e quando você passa a unha, você percebe aqui a textura dessa tampa traseira. Aqui no detalhe nós podemos ver a moldura que abriga as três câmeras traseiras, a principal tem 13 megapixels, e temos mais duas de 2 megapixels, uma para o modo macro e outra para a detecção de profundidade. E aqui, o que seria o quarto sensor, na verdade, é o flash de LED. Aqui no detalhe temos o sensor digitais traseiro, o alto-falante externo fica também na parte traseira, que é uma posição muito boa para você ouvir os áudios, porque ele vai ficar exatamente na posição oposta a você quando estiver assistindo vídeos ou jogando, por exemplo. O aparelho tem um total de 9,1 milímetros de espessura e peso de 200 gramas. Aqui no detalhe nós temos a bandeja, que traz três slots, olha que legal. Podemos utilizar simultaneamente dois chips, mais um cartão de memória aqui no Realme C21i. Aqui na parte inferior nós temos uma entrada para fone de ouvido, um microfone utilizado para as ligações, e uma entrada micro USB, já poderia ser USB tipo C, né? E nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga. O sensor digitais é bastante rápido, olha só, aqui mostrando para vocês, deixa eu mostrar mais uma vez nessa câmera. Basta você encostar o dedo aqui para ele já fazer o desbloqueio, é bastante rápido, esse é um ponto positivo aqui do C21i, e ele também conta com desbloqueio facial, que também traz uma velocidade excelente aqui no desbloqueio. Hoje eu estou aqui com o Galaxy Buds 2, aqui mostrando o áudio, apesar do alto-falante ficar na parte de trás do aparelho, que não é uma posição boa, ele tem um bom volume, mas o áudio ele peca nos graves, ele praticamente não tem graves, você só percebe aqui os médios e os agudos. Mas pelo menos o volume é bom. E aqui mostrando o display do Realme C21i, que tem 6,5 polegadas, olha só como o display é bom, temos aqui uma tela LCD com painel IPS, vocês podem ver também os ângulos de visão e também as bordas, a borda inferior é um pouquinho espessa, aqui dá para a gente notar bem, e na borda superior só temos mesmo o recorte, que abriga a câmera frontal de 5 megapixels. E essa tela tem 6,5 polegadas de resolução HD+, 1600x720 pixels, com a proporção de 20x9, a taxa de atualização é de 60 Hz. Aqui no detalhe vocês podem ver o recorte, que abriga a câmera frontal com apenas 5 megapixels, e notem que as bordas até que são finas, tanto a superior quanto a lateral, mas a inferior, infelizmente, é um pouco mais espessa. Aqui mostrando as configurações do Realme C21i, ele traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Existe uma versão também com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, mas felizmente essa não virá para o Brasil. E aqui mostrando a interface, ele já está atualizado para o Android 11 e traz a interface Realme UI 2.0, aqui mostrando para vocês a barra de notificações, ele traz suporte ao tema escuro, vai deixar toda a interface e os aplicativos compatíveis também com o tema escuro, aqui mostrando a Play Store. E uma coisa que eu queria que vocês reparassem, é que a abertura dos aplicativos também tem uma boa velocidade. Ele apresenta um pouquinho de engasgos quando você abre alguns apps, como o Gmeo, por exemplo. Infelizmente, é comum na maioria dos smartphones com Android, mas depois que abre aqui a interface, a navegação fica bastante rápida. Deixa eu abrir aqui também o YouTube. Legal que ele é bem rápido aqui para poder abrir os aplicativos. Tem uma velocidade muito boa, mostrando também a multitarefa. Deixa eu abrir mais aplicativos para a gente poder testar. Então, por exemplo, aqui o YouTube Music, ele está carregando o aplicativo. Olha só, a velocidade da interface está muito boa. Deixa eu desativar aqui o tema escuro, para a gente poder ver melhor aqui os detalhes. Segurando aqui um espaço vazio, você pode adicionar widgets à tela inicial. E reparem que sempre a velocidade de abertura e da rolagem também está muito boa. E aqui, mais uma vez, acessando a multitarefa. Deixa eu colocar aqui os aplicativos em tela dividida, aqui com o YouTube e o Gmail no modo de tela dividida. Mas ele não conta com algumas funções, como os aplicativos em janela pop-up ou a barra lateral aqui para você abrir os aplicativos. Infelizmente, a interface Realme UI 2.0 está um pouquinho mais simples nesse aparelho. O Realme C21Y vem equipado com o chipset Unisoc T610, que traz oito núcleos, sendo dois deles da série A75 e mais seis da série A55. E a GPU é a Mali G52. É um bom conjunto de CPU, considerando que esse é um smartphone de entrada. Então, o desempenho aqui vai estar acima da média quando comparado com outros smartphones da mesma categoria. E esse aparelho ainda conta com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. É uma boa opção para quem quer um smartphone para games, sem ter que gastar muito. Claro que ele vai continuar rodando jogos com detalhes no mínimo, mas pelo menos vai garantir uma boa fluidez. E vai conseguir rodar jogos pesados, como Asphalt 9, Call of Duty, Sheldon Legends, com uma boa fluidez. Outro destaque desse aparelho é a bateria. Ela tem 5.000 mAh, o que deve garantir até dois dias de uso sem precisar recarregar, dependendo do seu perfil. E ela foi muito bem nos testes. Com o brilho da tela em 45%, o Realme C21Y gastou apenas 2% de bateria durante uma hora de ligação. Foram 6% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 3% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 7% de bateria. Aqui a única coisa que eu não gostei muito é do carregador. Ele tem apenas 10W, saída de 5V e 2A, algo incomum em smartphones da Realme, que costumam sempre oferecer carregadores potentes com seus aparelhos. Aqui nós tivemos, infelizmente, uma exceção. E aqui mostrando o benchmark Antutu para vocês, notem que ele gastou apenas 2% de bateria durante os testes, mas a pontuação não foi tão grande, porque o Antutu não rodou o teste de GPU. Isso tem acontecido nas versões mais recentes do Antutu, e isso acaba afetando a pontuação dos aparelhos. Então é importante considerar isso ao ver a pontuação. Antutu não ficou muito alta, foi apenas 163 mil pontos, mas com certeza, se ele tivesse rodado o teste de GPU, a pontuação seria bem maior. Quanto às câmeras, esse é o ponto baixo do Realme C21Y. Isso porque temos aqui um conjunto bem simples de sensores. Ele traz a lente principal de 13 megapixels com abertura de 2.2, e possui mais duas lentes traseiras de 2 megapixels com abertura de 2.4, uma utilizada para o modo macro e outra para a detecção de profundidade. A câmera frontal tem apenas 5 megapixels com abertura de 2.2. E começando pela câmera frontal, ela filma no máximo a resolução HD, não consegue filmar em Full HD, não traz suporte ao modo retrato, mas pelo menos ela traz suporte ao modo HDR, traz pelo menos esse recurso. Mas não espere muito aqui da câmera frontal, que não consegue trazer imagens com qualidade muito boa, com muita definição, mesmo em ambientes com bastante luz. Então essa câmera frontal do Realme C21Y é bem quebra-gada. A câmera principal traseira, ela é muito boa, apesar de não trazer suporte ao modo noturno, que melhora a qualidade de imagens em ambientes com pouca luz, ela traz um resultado muito bom. A câmera traseira consegue filmar em Full HD a 30 quadros por segundo, mas nem câmera frontal, nem câmera traseira trazem estabilização de imagem para as gravações. É possível você utilizar o modo retrato com a câmera traseira, já que ele traz um sensor auxiliar para esse recurso. Mas exceto pela câmera principal traseira, todas as outras lentes deixam um pouquinho a desejar. O modo macro, por exemplo, tem apenas 2 megapixels e foco fixo, então você precisa ficar a uma distância específica para conseguir uma boa qualidade de imagem nas fotos com esse modo. E como sempre, eu estou deixando vários exemplos aí para que vocês possam conferir. Bom galera, e quanto aos pontos fortes aqui do Realme C21Y? Eu posso destacar para vocês a bateria de 5.000 mAh, que tem uma duração muito boa. O aparelho também traz um CPU muito bom para essa faixa de preço, contando com um chipset com uma potência acima da média, o Unisoc T610, com um CPU A75 na sua composição, muito bom isso, e ainda conta com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Boas características para essa faixa de preço. O aparelho também já está com Android 11, e também tem uma tela com uma boa qualidade, com bons ângulos de visão. A interface também tem uma boa velocidade geral. Durante o uso, eu achei o Realme C21Y bastante rápido para abrir os aplicativos, usando a interface. Eventualmente ele vai apresentar engasgos, principalmente quando você abre apps, mas isso é meio que característica do Android, principalmente aparelhos que não são tão poderosos. Mas no geral, a experiência de uso aqui com esse smartphone foi muito boa. O aparelho também traz o acabamento bastante simples, mas ele é bem robusto, é um smartphone resistente. Infelizmente a Realme não colocou capinha aqui junto com o Realme C21Y, mas pelo menos o Realme C21Y tem uma boa resistência. E, detalhe, ele não trouxe capinha, mas temos aqui uma película já pré-aplicada junto à tela. Isso deve ajudar a proteger o display. E o ponto negativo do C21Y basicamente estão nas suas câmeras, começando pela ausência de uma lente ultrawide, um recurso que faz bastante falta aqui nesse aparelho. No entanto, temos duas lentes de 2 megapixels, uma para detecção de profundidade e outra para modo macro, e eu trocaria essas duas lentes facilmente pela câmera ultrawide. A lente macro é bastante simples, é uma câmera muito básica, e você vai ter um pouquinho de dificuldade para conseguir tirar fotos utilizando essa câmera. A lente frontal tem apenas 5 megapixels, tudo bem que a resolução não é tudo, mas a gente percebe na prática, ela fica deixando um pouquinho a desejar na qualidade das imagens. E a única câmera que realmente se salva é o sensor traseiro, mas ainda assim também com algumas limitações. Ele consegue fazer boas fotos e bons vídeos em ambientes bem iluminados, em pouca luz ele já fica deixando a desejar e também não traz suporte ao modo noturno. E outro ponto negativo desse aparelho também é a sua saída de áudio ficando aqui na parte de trás, não é a melhor opção, poderia ficar na parte traseira, acredito que dessa forma você conseguiria ouvir melhor o áudio do aparelho. E o Realme C21Y já foi lançado, seu preço sugerido é de R$ 1.300, é um bom preço, mas não é excelente, eu gostava mais do seu preço promocional, que estava em R$ 1.000. Esse sim, um valor bem interessante por tudo que o Realme C21Y oferece. Mas é sempre bom ficar de olho aí nas promoções, a Realme volta e meia reduz aí o preço dos seus aparelhos, e na faixa dos R$ 1.000 pode ter certeza que esse aparelho vale muito a pena. Estou deixando o link na descrição, pode ser que no momento que você clicar ele esteja com preço menor ou esteja com preço tradicional. Mas a minha recomendação é para comprar esse aparelho se ele estiver ali na faixa dos R$ 1.000 ou menos. E lembrando, se você gosta muito de fotos e de vídeos, o Realme C21Y decepciona um pouquinho nas câmeras, ele fica deixando pouco a desejar. Esse aparelho é melhor para quem está procurando um smartphone barato e está pensando em games. Quando se fala em games, o ideal é você investir em aparelhos mais caros e com hardware mais potente. Mas o C21Y consegue quebrar o galho aí nessa faixa de preço. E ainda traz uma interface bastante responsiva e também muito rápida. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se para a Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Amém.